Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar a música Wasted Years da banda Iron Maiden. Essa aula é voltada para quem já tem uma boa prática com a guitarra e eu vou te passar todos os elementos que compõem a base e também a guitarra solo, beleza? Confere aí que agora você vai ver e ouvir a música completa. Cifra Club Cifra Club Música 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 Olha só Na introdução tem um padrão bem simples Você vai ficar palhetando de forma contínua na figura de semicolcheia Ou seja, quatro palhetadas por tempo E sempre na primeira corda Você vai começar tocando na casa 12 E depois vai dar mais cinco toques na corda solta Bem seguidos, olha só Agora o padrão inicia sendo tocado aqui na casa 7 Depois na casa 8 E depois na casa 5 Agora vai ser diferente Você vai tocar na casa 7 E depois vai dar apenas três toques na corda solta Isso depois vai ser feito também na casa 3 Toca nela E dá mais três toques na corda solta Beleza? Depois você vai seguir na mesma sequência que eu estava fazendo antes Passeando pelas casas Beleza? Depois você vai terminar fechando dessa forma Bom, isso tudo que você viu até aqui É a parte 1 da introdução E nesse momento aqui, na introdução da música Ela vai se repetir por três vezes Depois vai vir a parte 2 Seguindo a mesma lógica da parte 1 O que vai mudar é o final Onde você vai terminar mais cedo Tocando uma vez no ré com quinta Beleza? Vou te mostrar o riff da introdução todo então Presta atenção Beleza? Tchau, tchau. Na introdução, a base inicia tocando em cima do Mi com quinta por duas vezes, deixando o acorde soar bem. Depois, no final da sequência, vai tocar igual a guitarra solo no Ré com quinta. Logo depois da introdução, vem a primeira parte da música, que vai ser marcada pela entrada do vocal. Durante essa parte, as guitarras seguram uma base em cima dos seguintes acordes. Mi com quinta, Sol com quinta, Ré com quinta, Ré com baixo em Fá sustenido, Dó com quinta e também o Dó com sétima maior. As guitarras tocam praticamente a mesma coisa, com pequenas diferenças, que eu te ensino logo em seguida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Durante as estrofes que o vocal canta, como aqui na primeira parte, as guitarras vão seguir tocando em cima dos acordes da base, um ritmo bem característico de heavy metal, você tem que ficar atento, pois em alguns momentos vai ter que ser feito uns slides entre alguns dos acordes. Mas aí na cifra, vai estar indicando apenas o acorde destino, o final, o que vai segurar a base mesmo depois. Ok? Vamos lá. Começa no Mi com quinta, mas antes você vem do slide, do Ré com quinta. Presta atenção no ritmo. Depois você toca no Sol com quinta, arrastando para o Ré e seguindo no ritmo. Volta para o Mi. E depois vai ter uma passagem onde você vai passar pelo Sol com quinta, Ré com baixo em F sustenido, voltando no Sol e depois fechando no Dó. Depois você vai voltar para o Mi com quinta. E esse primeiro ciclo de acordes se encerra tocando no Sol com quinta, indo para o Ré com quinta, fazendo a passagem no Sol com quinta novamente e encerrando no Dó. Presta bem atenção. Depois você vai praticamente repetir tudo o que fez até aqui em uma nova progressão, respeitando bem as frases. Acompanha comigo. Acompanha comigo. Beleza? Então agora eu vou te mostrar toda a primeira parte em um andamento mais moderado para que você consiga unir todos esses trechos que eu te ensinei. Acompanha comigo. Acompanha comigo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 partes. Na parte 1, você vai tocar uma sequência de ligados na segunda corda solta e também umas passagens com slide no final dela. Na parte 2, você vai tocar um clichê em cima da pentatônica e depois vai arrastar uns bends no final. Acompanha aí. A parte 3 começa de um jeito fazendo essa passagem aqui. Depois, você vai tocar um único padrão que vai se repetir por 8 vezes, por fim vai sequenciando os ligados no final. Beleza? A parte 3 toda, então, é isso aqui. Na parte 4 do solo, você vai tocar ligados de duas em duas notas, passeando pela escala de Mi menor aqui na frente, até você chegar na 9ª casa da 4ª corda. Fica assim, ó. E pra fechar, a parte 5 vai ser uma subida que vai iniciar assim, ó. No final, vai brincar em cima de um mini arpejo de sol maior, ó. Certo? A parte 5 toda, então, fica assim, ó. Agora, eu vou tocar o solo todo pra você, num andamento mais moderado, pra que você perceba como é que fica a ligação dessas partes. . 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 A base do solo é bem simples de ser entendida. No primeiro momento, a base segura em cima do Mi com quinta, e do Ré com quinta tocando uma vez por compasso, deixando os acordes soarem mesmo, ó. . . . . . . Quando chegar no Dó com quinta, você toca 16 vezes pra baixo com o palmute, preparando pra crescer, ó. . . . . Aí, já na parte principal da base, a que vai se repetir durante todo o solo, né, a sequência tem mais elementos, ó. Preste atenção que o ritmo agora é padrão no Mi com quinta, e no Ré com quinta, e no Dó com quinta você segue tocando as 16 toques pra baixo, só que porém soltos dessa vez, olha só. . 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 Se inscreva no canal. E aí é só se orientar pela quantidade de vezes de acordo com a cifra. Depois do solo, a música repete o refrão por duas vezes. E no final dela, a guitarra solo ainda toca o tema da introdução com uma variação no final, pra fechar mesmo. Olha só. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só. Bom, então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. Qualquer dúvida ou sugestão, você pode deixar um comentário pra gente. E fica de olho aqui no Cifra Club pra ficar por dentro das últimas novidades. Um abração e até a próxima.